O item 37, processo 14.521.09.2008.32, cobrança retroativa da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, referentes às usinas hidrelétricas dourados, agrotrafo, autofêmeas e barruído. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, aqui, senhor diretor, quando nós editamos a resolução homologatória 1156, em que determinamos que essas hidrelétricas passassem a recolher a Cefur, houve dúvidas sobre qual seria o prazo que seria possível alcançar os créditos que não foram satisfeitos anteriormente, ou seja, os débitos pretéritos dessas usinas relativos à Cefur. A Procuradoria, à época, entendia que poderiam ser abrangidos os débitos pretéritos dos últimos cinco anos. Eu, no voto, quando tornou a resolução homologatória, levantei uma dúvida sobre se o prazo seria de 10 ou 20 anos, ouvi a Procuradoria. A Procuradoria revisou o posicionamento inicial e mencionou que o prazo seria de 10 anos para a constituição do crédito, mediante lançamento, e 5 anos para a sua exigência depois de feito o lançamento. Embora intimadas a se manifestar, apenas a UHE Baruito apresentou manifestação relatória. Procuradoria. Com efeito, a Procuradoria se manifestou, revendo seu posicionamento por meio de dois parceiros, o modelo 560-2011, no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança da Cefur é de 10 anos. Bom, senhores, a Procuradoria fez análise, demonstrou que a Cefur tem caráter de receita patrimonial, e isso é confirmado por precedentes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é uma receita chamada originária, não decorre de tributo, que é uma receita derivada, e é imposta aqui, é a exploração de um bem da União, por isso, o pagamento por exploração é uma receita originária. Melhor que fiz uma confusão com a UBP, mas raciocínio é o mesmo, né? Não é um pagamento pela exploração, aqui é um pagamento pela, normalmente pelo impacto ambiental que se causa quando se implanta o empreendimento. Então, também tem natureza patrimonial, receita originária, e, nesse caso, aplica-se o artigo 47 da Lei 9.636, que diz que o prazo é decadencial de 10 anos para a constituição da receita, mediante lançamento, e prescricional de 5 anos para a sua exigência, contado do lançamento. E aí, o prazo decadencial, ele é contado na forma do parágrafo 1º do artigo 47, segundo o qual, o prazo de decadência conta-se do instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído. Aí, eu precisei fazer uma análise mais detalhada sobre esse ponto, porque, de acordo com o parecer, o prazo seria contado da data em que se verifica a geração, que é, o pagamento é mensal a depender da geração da usina. E a procuradoria fez uma contagem a partir da data da geração. E aí, o meu entendimento é de que não se conta da data da geração, mas sim daquela data em que o agente deveria ter pago e não pagou, porque é a partir desse momento em que é possível constituir o crédito. E é disso que trata a partir do item 10. Tal qual é explicitado nos incisos 1º e 2º do artigo 47 da Lei 9.636 de 1998, o marco a partir do qual começa a contagem do prazo decadencial não necessariamente coincide com a data da ocorrência do fato gerador da exação, mas sim com o instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído. Segundo a disciplina estabelecida na Resolução 67 de 2001, cabe aos próprios concessionários autorizados, obrigados ao pagamento da Cefur, realizar os respectivos cálculos da compensação devida, informando a ANEL até o dia 20 do mês subsequente à da geração, os montantes de energia gerada e os valores a serem recolhidos e individualizados por central geradora. Estabelece ainda a resolução, a fórmula de cálculo da Cefur a ser utilizada pelos geradores. Dessa feita, verifica-se em relação à Cefur o autolançamento, também chamado de lançamento por homologação. Isso porque o próprio agente é responsável por informar os montantes de energia gerada e efetuar o cálculo do valor devido. Nesse sentido, o instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído não coincide com o momento da geração, mas sim com o momento subsequente àquele em que o agente deixa de realizar o pagamento no prazo devido, pois é nesse instante que o crédito poderia ser constituído. Aí eu trago um exemplo do CTN no lançamento por homologação, é a mesma coisa, só que lá se fala que é o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não o instante em que ele poderia ter sido efetuado. Mas aí os tribunais já entenderam que o crédito pode ser efetuado a partir do momento em que, no caso, o sujeito passivo da obrigação tributária deixa de realizar o pagamento do tributo. É nesse instante em que o crédito poderia ser constituído. Então, trazendo esse raciocínio para o caso concreto, o crédito pode ser constituído a partir do momento em que se verifica a mora do agente de geração sujeito ao pagamento. É isso que digo aí no item 18, o prazo decadencial de 10 anos será contado a partir do primeiro dia de mora do devedor, qual seja o 51º dia posterior ao mês de geração. Do esforço considerando que consta o processo em tela, voto por declarar que o prazo decadencial para a constituição dos créditos correspondentes à CEFUR é de 10 anos, contados a partir do 51º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica. É o voto. Em discussão, aqui tem vários agentes, quatro, acho que é o caso de ser uma determinação para a SAF, né, doutor, ou para a SCG. Eu acho que sim. SAF e a SCG para que promovam o lançamento desses débitos pretéritos. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por declarar que o prazo decadencial para a constituição dos créditos correspondentes à CEFUR é de 10 anos, contados a partir do 51º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica. Também por determinar a SCG e SAF, que providencia a cobrança dos agentes que se encontram nessa situação. Próximo item. Próximo item. Próximo item.